Tá chegando o repórter PB e Pereira Júnior Olha, boa noite Coringa, boa noite ao professor Assis Dantas Aos amigos dos esportes que estão agora ligados conosco Muito obrigado pelo carinho da sua audiência Porque a partir de agora vira a chave Que vamos começar com o programa repórter PB do rádio Aqui na 104FM Em nome dos melhores anunciantes Produtos Isis gostosos como Viver Bem Gil, Atacareja, Economizai aqui BR-230, Saeda e Souza para Marisópolis Produtos de Limpeza do Novo Rei, no Rei da Limpeza Há mais de 50 anos facilitando a vida da dona de casa Telefone é o 3522, 2245, Souza, Paraíba E Atacadão das Balas, tudo pra sua festa Já é tudo barco, tudo 4, bem do centro Telefone é o 9-9301-8426 Informam a hora certa Dezoito horas e um minuto No ar Repórter PB no rádio Seu programa de entrevistas e notícias pela 104FM Política, sociais E as últimas do dia em destaque Uma produção da equipe do portal Repórter PB ponto com ponto BR Repórter PB ponto com ponto BR Quem escuta, acredita A nossa conversa é com a secretária de infraestrutura do município de São José da Lagoa Tapada Marquesa Marques Vamos tratar de assuntos relacionados à política local Mais ainda sobre as ações de infraestrutura Que são hoje executadas pelo prefeito Colorado Tem muitos assuntos hoje Atenção São José da Lagoa Tapada Estamos apresentando Repórter PB no rádio Apresentação de Pereira Júnior Uma produção da equipe do portal Repórter PB ponto com ponto BR Repórter PB ponto com ponto BR Quem lê, acredita Hoje é uma segunda-feira O dia é oito de maio de dois mil e vinte e três A partir de agora Sessenta minutos de jornalismo Ágil e série competente Sem minhas palavras Tudo o que você quer saber De fama dinâmica e imparcial Na produção e apresentação É de Pereira Júnior e Dinha Na técnica Jande Ribeiro Com a participação de audiovisual de Anfox E a participação também de Fábio Júnior E a partir de agora Você também acompanha o nosso programa Para as nossas plataformas digitais Estamos ao vivo Lá nas rádios NET Procure Rádio 104 FM O Sousa FM Coloque lá nos seus favoritos Portal repórter PB ponto com ponto BR Estamos com a live agora ao vivo Lá no facebook ponto com Barra Repórter Palaíba Estamos com a live ao vivo Que é a folha do sertão Nossa página Se você preferir Vá para o Instagram O Instagram agora Repórter PB Estamos ao vivo Alô você do Instagram Obrigado pelo carinho da audiência E lá no Temos também o canal No Youtube TV Repórter PB O TV RPB Lá você se inscreve no canal Ativa o sininho Curta, comenta e compartilha Estamos ao vivo também de lá Aqui direto dos modernos Estúdios da 104 FM Na antena de setenta e dois metros de Sousa para o mundo Repórter PB do rádio Repórter PB do rádio Quem vê, quem lê e quem escuta Acredita Acesse o portal Repórter PB ponto com ponto BR Políticas, policiais, sociais, regionais e as últimas informações do dia em tempo real Tempo real E-mail Repórter da Paraíba Arroba gmail ponto com Telefone da redação Zero oito três Nove oito um quatro zero Quatro sete quatro sete Souza Paraíba Muito bem, estamos ao vivo aqui na 104 FM Com o programa Repórter PB do rádio Agradecendo o carinho da sua audiência Muito obrigado Obrigada E eu vou já dar o boa noite dela Está aqui comigo Marquesa Marques Ao lado de Gustavo Que é sua esposa A sua filhinha Luana Luana, né? Luna É Luna Luana é minha nora É Luna Está aqui bonita Aqui nos bastidores Secretária de Infraestrutura Da Prefeitura Municipal De São José da Lagoa da Pada Marquesa Marques Muito bem-vinda Boa noite Marquesa Boa noite a todos os ouvintes Aqui do Repórter PB no rádio Boa noite a Jane Gostaria também de saudar aqui Meu esposo e minha filha Que vieram me prestigiar aqui Na entrevista de hoje Muito bem Está preparada para a nossa... Perguntas aqui? Sim Vai falar também de política Tem coragem Fala Fala de tudo aqui Fala de tudo Vem preparar Já tomou água ali geladinha Não foi? Está boa água ali Está tudo tranquilo Olha Eu vou apenas Um intervalo comercial Rapidamente São três minutos Gente São três minutos apenas É pagar aqui minha prenda E na volta Eu já vim com a entrevista Com Marquesa Marques Que é a secretária De infraestrutura Da Prefeitura Municipal De São José da Lagoa da Pada Aguarda aí rapidinho O Dia das Mães O Dia das Mães é uma data Muito especial Em que celebramos a importância Das mães na vida dos seus filhos Elas são as responsáveis Por nos trazer ao mundo Cuidar de nós E nos guiar pelos caminhos da vida Mães são verdadeiras guerreiras Que se dedicam incondicionalmente Ao bem estar dos seus filhos Nesse dia É importante lembrar De agradecer e valorizar Essas mulheres tão especiais Em nossas vidas Afinal, elas são fundamentais Para o nosso desenvolvimento Como pessoas E para a formação De nossa personalidade A todas as mães Um feliz Dia das Mães Homenagem do Gil Atacarejo Às nossas colaboradoras E clientes Que são mães Criamos o Era nas Escolas O programa de horta pedagógica Para as crianças brasileiras Semeando a educação ambiental Desde cedo Investimos nos pequenos produtores De agroecologia Para desenvolver um mundo sustentável Cada criança É um inspetor ecológico Porque o futuro do planeta É plantado agora Cuidamos da terra É nossa missão Saiba mais em Conafer.org.br A marca agrofamiliar brasileira Se quer mais qualidade Atendimento sem igual Se você quer mais qualidade Atendimento sem igual Papirossauros É o ideal Utilidades para informática E papelaria Artigos para festa Brinquedos Presentes Material escolar Utilidades Decorações Serviços Material para escritório Informática Papelaria Armarinho Papirossauros Me atende Cônigo José Neves Centro de Souza Papirossauros Venha conferir O que há de melhor Em pães Bônus Salgados Sofrimentos Sofrimentos Tudo para melhor Tudo para melhor servir Todos os filhos queridos Vocês olham Colocam um shortinho Uma baianazinha Uma camisetinha E vão agora mesmo Para as lojas Esbugarinho Porque as mães Já deixaram Olha Os presentes Separados Muitos filhos Já foram comprar E falta Muitos ainda Venham todos Fazer suas compras Comprar o presente Para suas mães E o frete É grátis É isso mesmo É você comprando A gente fazendo a embalagem E entregando E atenção Olha A cozinha completa Com um balcão linda Tem um detalhezinho De espelho É a coisa mais linda Desse mundo Sabe quanto só? 765 Esse preço de avista Para o dia das mães É parcelado A cama box A King Aquela que Cabe a família toda Aquela bem grandona Confortável Bola sem sacadas Individualmente Que sua mãe Vai ficar tão feliz Dormindo nesta cama 1600 só E atenção Você compra o presente Para sua mãe Ainda vai ganhar um presente Para sua mãe Um porta-retrato lindo Aqui das lojas Bulgari E lojas Bulgari Não adianta discutir O barato mesmo É só aqui Já percebeu Quanto tempo Você gasta Em frente a TV Usando o celular Estudando no tablet E nas chamadas De vídeo pelo PC Pois é Nossa visão Está mais que nunca Precisando de uma Atenção especial Então aproveite Para dar uma passadinha Na Niotica Prime Faça sua consulta E cuide bem Do seu olhar Na Niotica Prime Você encontra As lentes mais modernas Os modelos solares Que agradam Quem tem muito bom gosto E ainda aproveita Provoções irresistíveis Na compra do óculos Ganha consulta Armações com 50% De desconto E facilidades exclusivas Nos cartões Niotica Prime Em Souza, Paraíba Com matriz na rua Na Bormeira Número 7 Vizinho à Câmara Dos Vereadores Contatos 9 9153 5655 E filial na Pressa Shopping Contatos 9 8104 2323 Você sempre confia Que seu médico Irá mostrar Uma correta avaliação De sua saúde O Centro de Imagem Doutor Péricles Neves Sob a responsabilidade De Marcele Neves Sabem da importância De um exame Por imagem preciso Para um correto Diagnóstico e tratamento Uma responsabilidade Que o Centro de Imagem Doutor Péricles Neves Tem em mente A cada dia Dos últimos 40 anos De profissionalismo E investimento Em alta tecnologia Em exames De ressonância magnética Tomografia Mamografia digital Ultrassom Desintometria óssea E raio-x Pense bem Para você e seu médico 40 anos de experiência Faz muita diferença Na hora de um diagnóstico preciso Centro de Imagem Doutor Péricles Neves 40 anos Faz a diferença Valdeli Cabelereira Quer ficar linda e maravilhosa? É só procurar Valdeli Cabelereira Lá você encontra Cortes Escova Relaxamento térmico Redutora Mexa Cores e gerais Tratamento E progressiva Vá lá e confira Valdeli Cabelereira Fica na rua Professor Edinaldo Ferreira de Souza Bairro Gato Preto Por trás da construtora Telefone 981-74-8019 Valdeli Cabelereira Valdeli Cabelereira Tudo normal Já as pessoas acompanhando o programa Repórter PB Em múltiplas plataformas Que quiserem acompanhar Mandar recadinho A gente já está aí Já apto para poder A gente receber As comunicações Né Ian? Boa noite Boa noite Pereira Boa noite a todos os ouvintes Do Repórter PB no rádio Tranquilo Pedro Segunda-feira Segunda-feira Uma atrasadinha hoje no trabalho Mas cheguei Mas foi Mas foi para o bem de todos Foi para o bem do trabalho É Foi para o bem A gente foi buscar um instrumento de trabalho É verdade Mas vamos lá Vamos para a luta Muito bem Nós estamos aí Nas múltiplas plataformas Né Ian? Lá no Facebook Exatamente Pereira A gente está no Facebook Lá na página Folha do Sertão Está também no YouTube Pela TV RPB Está também Pereira Pelo nosso Instagram No Repórter PB E também Pelo nosso site Que é o www.reportrpb.com.br Muito bem Olha Vamos começar o mês Economizando hoje No Gil Atacarejo Minha gente No Gil você economiza mesmo Sem enrolação Dê uma chegadinha para lá Na carestia E encha seu carrinho Gastando bem pouquinho Escuta só o que nós temos hoje No Gil Atacarejo Pague no quilo do arroz Do açúcar aliás O quilo do açúcar cristal Sabe quanto? 3,69 3,69 E leve o quilo do arroz Parbolizado Tipo 1 Por 4,49 4,49 4,49 O quilo do arroz A unidade do óleo do soia De soja Viu gente Sabe por quanto? 900 ml É apenas 6,79 6,79 O quilo O quilo não O litro É 900 ml Não é quase um litro O quilo da costela bovina Que você gosta A pontinha de agulha Já serradinha Bem bonitinha Já Fazia aquela sopazinha boa também Sabe de quanto? 20,99 E o quilo da cibola branca Você vai levar por 3,95 3,95 Além de toda essa economia Do Gil Atacarejo Você concorre a mais de 150 mil prêmios Na campanha Carrinho da sorte São 3 motos 30 sorteios de mil reais E 40 vales compras De 500 reais Eu quero ver A cada 100 reais Receba cupom e toça Carrinho da sorte Só no Gil BR-230 Saia de surda para a parecida Ou Marisópolis Eu disse Gil Atacarejo Economizar é aqui Agora Jande Vira a chave Solta a vinheta Que vamos começar A nossa entrevista A entrevista do dia O debate aberto Com quem é notícia Pereira Júnior Estamos recebendo aqui A presença de Marquesa Marques Que é a secretária De infraestrutura Do município De São José Daragua Tapada Que realizou agora Dia 1º de maio O dia do trabalhador E teve uma programação Muito vasta Como sempre Há 60 anos Desde o tempo Do seu avô Marquesa Que essa tradição Acontece Do trabalhador Na cidade de São José Da Lagoa Tapada Mas esse ano Teve um assunto Mais diferenciado Acredito eu Que São José Da Lagoa Tapada Mais uma vez Entra para a história Do município Quando consegue trazer Um equipamento Que deva Ajudar bastante E exterminar A grande preocupação Com o destino final Do lixo E é uma máquina Que deva realmente Ser revolucionária Já é Uma revolução De repercussão Muito grande Marquesa Muito bem-vinda Ao programa Repórter VB Boa noite Boa noite Pereira Eu agradeço Aqui o espaço E em relação A essa máquina Como você frisou Essa máquina Ela é uma inovação Tecnológica Nunca vista Aqui no Brasil É algo Que a gente Está trazendo De novidade E apresentamos Lá no dia 1º No dia 1º No dia do trabalhador Em comemoração Ao dia do trabalhador A gente trouxe Essa máquina Que vai revolucionar Não só São José Mas toda a região De Souza Da Paraíba E do Brasil em si É uma tecnologia Europeia E a gente trouxe Para aqui Para o Brasil Onde essa máquina Ela está sendo Sendo exposta Em várias cidades Do Brasil Creio que É algo inovador Que é o futuro Das prefeituras Do serviço público Onde a gente Tem bastante dificuldade Em destinar Os resíduos sólidos Antigamente As cidades Elas funcionavam Com lixão E hoje A maioria das cidades Com a notificação Do Tribunal de Contas Elas devem Destinar o resíduo Aos aterros Mas aterros Aterros Para mim Que eu posso entender É algo que não Não dá solução Para o resíduo Porque você Só faz enterrar Aquele lixo E essa máquina Essa máquina Veio para revolucionar Onde o lixo Como você mesmo Estava lá Você viu A gente coloca Todos os resíduos Pode ser ele Orgânico Ou seco E ele Se transforma Num pó Esse pó A gente Faz Adubo Pode fazer adubo Pode fazer blocos Intertravados Enfim É algo revolucionário Algo que a gente Possa Para o futuro E É uma honra Para mim Como secretária Estar participando Desse momento É algo Extraordinário Não só para São José Que mais uma vez É destaque Ano passado Fomos destaque Na saúde Conseguiu até trazer O ministro da saúde Numa cidade Com pouco mais De oito mil habitantes E foi destaque A nível nacional E o ministro da saúde Do governo Anterior Bolsonaro Esteve lá Para prestigiar E entregar Uma premiação Ao município Por ter Alcançado Índices Extraordinários No Previne Brasil Exato A gente Se preocupa Muito Com essa questão De sempre Estar trazendo É um bom serviço Para a população Não só na saúde Como na infraestrutura Na educação Hoje Na educação Nós estamos Uma das cidades Aqui da região De Souza E até da Paraíba Que tem ensino integral Em toda a rede municipal Então São José Precisou Se transformar Ela Essa gestão Ela veio para Transformar Foi uma transformação Que nunca foi vista Naquela cidade Todas as escolas Hoje são ampliadas Todas as escolas Hoje tem Um bom porto Para diversos alunos Esses alunos Ficam Nas escolas Até duas Duas horas Da tarde Às 14 horas Onde participam De várias atividades São atividades De futebol Society Tem natação Tem várias Outras atividades Socio-emocional Que hoje É um dos gargalos Da educação É a questão Das crianças Autistas Que o índice Está muito Muito grande Então assim A gente se preocupa Com isso E tenta sempre Dar o melhor Para a população Marquesa Dentro dessas Inovações Que você Falou aí Também tem A questão Da energia solar Que é algo Também Diferenciado Que a gestão Implantou Na prefeitura E em logadores públicos Também dando Atenção As famílias Carentes Também do município Exato A gente hoje Também É uma das cidades Que é destaque Em relação a isso Eu vejo Eu ando E vejo Muitos municípios Tentam implantar Uma usina solar Só para os prédios Do município E vejo que muitos Não conseguiram Ainda obter êxito Em São José Hoje A gente estava faltando Só a ligação Da Energiza Para botar em funcionamento Fizemos São diversas usinas Divididas para as secretarias Onde o excedente Dessa Usina A gente vai destinar Para as famílias Mais carentes Aquelas pessoas Que não tem condição De pagar o seu papel de luz Com o excedente Dessa energia A gente vai poder Suprir essa necessidade Dessa população Voltando um pouco Na questão Dessa máquina Que é reciclada A ação do prefeito Coloral Tem aí uma Tomada de um convite Para o parto Do prefeito De Milão Na Espanha Para agora em setembro Coloral e lá E fazer importantes parcerias Entre Milão E São José Da Lagoa Tapada Para você ver O tamanho Da repercussão Que isso tudo está trazendo Verdade O gestor Ele sempre Busca trazer Melhorias Para o município Ele é muito preocupado Ele vive 24 horas Em função Da população E trazendo Colocando em práticas As ideias Que ele tem Isso aí foi algo Que ele idealizou Andando Ele anda muito E conversa muito Faz muitas amizades Então assim Com as amizades Ele foi E fez amizade Com o inventor Dessa máquina E está Está arriscando E está dando certo Né Pereira Muitas pessoas Acreditou Acreditou Isso realmente Está sendo Uma revolução Que poderá São José Da Lagoa Tapada Ser um exemplo Para os demais municípios Porque nós temos aqui Um consórcio De prefeituras Aqui na região Do Vale do Rio Piranhas Com São 12 cidades Consorciadas E a grande Preocupação é Construir Um aterro sanitário Para que haja a destinação Correta Do lixo Haja vista Também A questão Ligada ao Ministério Público Que fiscaliza bastante Esse setor E São José Da Lagoa Tapada Traz um exemplo Aí está a solução Se eles quiserem Não precisa mais Enterrar lixo Não Vamos É ter lucro com lixo Porque o município Pode ganhar Diretamente Com esse equipamento Lixo é Lixo como eu sempre falo Lixo é dinheiro Então a gente tem que Utilizar ele Da melhor forma possível Gerando renda Também Para a população Onde os catadores De lixo Do município De resíduos Na verdade Os catadores De resíduos sólidos Eles vão poder Ter uma maior quantidade Desses resíduos E São José Já existe Que foi criação sua Vamos dizer Que foi uma ideia sua De organizar as pessoas Que já catavam lixo Já faziam a reciclagem Mas não eram Organizados em si E você teve a ideia De fazer essa associação E com isso já dá Uma fonte de renda real Para eles Né? Já São quantas famílias Que já vivem Dessa associação? Eram dez Hoje são quatro São quatro famílias E no total Essas quatro famílias Estão tirando Em torno de Quatro Em torno de um salário mínimo Elas conseguem Retirar todo mês Então assim Algo que Eles estavam em casa Ou se não na roça E hoje eles conseguem Ter uma renda extra Para sustentar a sua família Então assim E essa máquina Não vai trazer Péjuízo para eles De nada, né? Não, não Eles estavam preocupados Em relação a isso Mas é como eu Eu frisei lá no dia Essa questão Eles vão ter Maior quantidade ainda De resíduos Porque Todo o Resíduo Junto na população Tanto na zona urbana Como na rural Com isso a gente vai Ampliar também a coleta Na zona rural Onde acho que 100% da zona rural Vai ter que ser Atendida Com essa Coleta do lixo E A gente tem Uma maior quantia Para esses recicladores Porque Eles vão Ter mais acesso Aos resíduos Onde hoje Eles só conseguem ter acesso Ao resíduo Da zona urbana E alguns Alguns resíduos Da zona rural Que hoje Eu só consigo atender Nove comunidades Eu não consigo atender Todas Então assim Vai expandir mais ainda A A demanda A coleta E vai aumentar A coleta deles também E o que não for reciclável A gente joga Na Na máquina E aí A máquina vai Gera o pó Desse pó A gente Junta com Cimento Areia E forma o bloco Esse bloco A gente escolhe a cor Que ele quer sair Se ele quer vir Azul Amarelo Verde Da cor que quiser Então assim É algo Extraordinário Que a gente pode também Estar ajudando Famílias mais carentes Onde não tem onde morar Aquelas pessoas Que vivem ainda em casa De Itaipa Que é uma triste realidade Nossa Mas eu acho que em todas As cidades da Paraíba Ou do Brasil Ainda existe isso aí E é algo que a gente É algo que a gente possa Estar ali incentivando Aquelas famílias A ter sua Sua casa digna Sua morada própria Muito bem O município de São José Da Nagoa Tapada Também ganha asfalto Né Outras gestões passadas Né Não aconteceu Mas nessa gestão agora Atual Né Asfalto Nas ruas principais Transversais E projetos mais Para avançar Cada vez mais Em outras Alamedas Mas com isso também Cada avanço Dessa Colocação Da malha asfalto Que tem outro projeto Por trás Que é o esgotamento sanitário Né Marquesa Exato Hoje a população Só tem 50% Da cidade Com esgotamento sanitário É o que Assim É Interrompe muito A nossa expansão Na parte asfáltica Porque Eu creio que Eu como engenheira A gente não pode fazer um trabalho Que depois vai Vai fazer um retrabalho Né Vai abrir novamente E ter que gastar Tudo novamente Então assim A gente preza Para asfaltar Só as ruas Que já estão Com esgotamento sanitário Onde hoje É Boa parte Já está asfaltada Da cidade É Foram No último contrato Agora foram Mais de 15 mil metros quadrados De asfalto Onde a gente já tinha Asfaltado Outras ruas E Essa gestão É mais um marco Da gestão Em relação a isso Ele Trouxe asfalto Para São José Então Mais uma marca Registrada Registrada da gestão Muito bem Nós estamos ouvindo Uma voz Mas é uma voz Uma pequenininha As pessoas em casa Marquisa trouxe a filha Um ano Um ano e quanto Um ano e oito Um ano e oito meses Ela está aqui nos estúdios Então o ouvinte de casa Vai dispensando Alguma fala Infantil Que aparece Né Ian Como é que está a rede social Vamos dar um break A rede social Verifica como é que estamos Jair As pessoas que acompanham O programa agora Nesse momento Ian Pereira Aqui manda um alô Para a Francimar Pereira Que está nos escutando Francimar Pereira Para todos do CFD Aqui de Francimar De Juliette Direto de João Pessoa Aê Francimar CFD Manda também um abraço Para todos Que estão nos escutando Pelo nosso Instagram Pereira E também Pelo nosso Youtube Aqui um alô especial Para a Helena Estreira De Campina Grande Que está assim sempre conosco Obrigado Helena Obrigado Olha a carnaval Tecidos e carnaval Decorações Continuam com grande promoção Em todos os seus artigos Onde você vai encontrar tudo Em cama, mesa, banho Decorações, plásticos Espumas, travesseiros E materiais para estofados Cortinas e grandes variedades De tecidos finos e populares Com muitos tecidos juninos Inclusive chitão Para que você possa fazer A sua fantasia junina Sem nenhuma outra cabeça Decoração também Do seu comércio Da sua chácara E ornamentação De órgãos públicos Tudo você encontra Aqui na carnaval Tecidos e casa Novas Decorações Você ainda dispõe As melhores formas De pagamento Nosso telefone É o 3521 1335 3522 3500 Visite-nos Vá lá E aproveite Essas e outras Promoções E a loja Emide Imports Está recheada de novidades Estamos preparando Uma super promoção Para você, cliente Está pensando em comprar O seu celular novo? Na hora é agora Emide Imports É campeã Em qualidade Preços baixos E pensando em você Estamos lançando Uma super promoção Em celular No Redmi Note 11 Com 4 GB de memória RAM E 128 GB de memória interna Por R$ 1.199 A vista Está barato demais E não acaba por aí Também temos o super lançamento Do Redmi Note 12 4 GB de memória RAM E 128 GB de memória interna Por apenas R$ 1.299 A vista E lembrando que está chegando A nossa promoção aí Do sorteio do Dia das Mães Mas prega atenção Temos também opções de caixa de som JBL Originais Com garantia de 100% Da prova d'água E aquela qualidade surpreendente De som Que só a JBL proporciona É claro E o sorteio do Dia das Mães Será no próximo domingo Estamos sorteando um celular POC M3 E você quer participar Basta ir lá Agora na loja M de Portos Comprar acima de R$ 100 Ganha cupom E vá torcer Localizados Estamos localizados Aqui na rua José Coronel José Gomes de Sá Em frente ao atacadão Dos BB Tem telefone, Jando? Alguém quer participar? Muito bem 18 horas e 29 minutos Ian Beleza, falar para todos os ouvintes Isso é que quem quiser ver Está nos escutando em casa Mas quiser também ver as imagens Abaixa e acessar nossas redes sociais Dão um ladinho lá pelo Instagram Que é a rede social que é mais acessada Não é Pereira? Exato Então vai lá para o Repórter PB Que a gente está ouvindo por lá Com a entrevista com Marquesa Marques Secretária de Infraestrutura De São José da Lagoa Tapalha Marquesa Entre tantas obras que estão feitas Recentemente Melhorias no campo de futebol O Colorado Ganhou nova iluminação pública E sabe que agora fez 15 dias Parece-me que houve uma decisão lá De um campeonato Diz que a noite estava o pessoal A cidade inteira estava nesse campo E realmente isso é uma proporção De lazer para as pessoas Principalmente para os jovens Que gostam do futebol É Pereira É mais uma preocupação também Da gestão Em tirar esses jovens da rua E poder estar se distraindo ali Hoje o campo Eles não jogam mais durante o dia Só querem jogar durante a noite É claro, bom, né? Não precisa mais de ficar suando, né? Então assim, a iluminação ficou top De verdade São 96 refletores Onde eu acho que a noite Dá para a gente procurar uma agulha Lá no campo E trazendo novidade aqui Para os desportistas lá de São José Segunda-feira a gente está iniciando A reforma do campo Também já era esperado por eles A gente fez a iluminação E prometeu a reforma E a reforma E inclui o que? O que vai ser incluído? Vai ser o gramado O gramado O melhoramento O melhoramento do gramado Não vai melhorar não Vai implantar o gramado Vai ser outro gramado novo Exato Um gramado próprio para campo O alambrado do campo E a reforma dos vestiários Onde vai trazer melhorias Para os desportistas lá do município É porque isso agrega Tanto a zona rural Como a zona urbana, né? Marquesa Porque lá existe essa simbiose Interessante no futebol Que agrega isso Tanto a zona urbana Como a zona rural Hoje eu acho que tem mais time Da zona rural Do que da urbana E a cada dia Vem crescendo mais A gente viu agora Esse final de semana Que teve o campeonato Do dia do trabalhador Foram 16 times Então assim É bastante 16 times Multiplica aí Por 22 Por 22 Você vê o tamanho De tanta gente Que participa E lá no dia da abertura Acho que tinha em torno De umas mil pessoas Era como não tinha E era em torno de nove horas Dez horas A decisão Mas mesmo assim As pessoas gostam daquilo O que eu gosto mais Naquele momento do jogador São os dindins Que vende Porque aparece cada gente Vendendo dindins Rapaz E é bom demais Olha Se quiser me matar Bota um dindinho lá Naquele momento Porque é a minha fraqueza E é o que me leva Realmente A ficar mais feliz ainda Eu estar Assistindo o jogo ali E degustando o dindinho Principalmente De coco queimado É bom demais Já que você entrou Na parte do dindinho E entra E entra renda A questão do empreendedor Exato É onde várias pessoas Lá no campeonato Levaram seus produtos E venderam Teve Um Um empreendedor lá Que estava com medo De não vender Sua mercadoria Em duas horas Ele vendeu Ficou sem nada Então isso é bom Para a gente Porque incentiva Renda Da renda Da emprego E sustentabilidade econômica Para muita gente Verdade Isso é muito bom Vamos falar sobre As reformas Que também foram feitas E até melhoramento Em várias escolas Da rede municipal Já que você Retrata aí Que a rede municipal Hoje Parece que é a única cidade Daqui da região Da Paraíba Da Paraíba Que é em tempo integral Urbana e rural Urbana e rural São quantas escolas A disposição do município? São nove escolas Todas elas tiveram Melhoramento Passaram por reformas Para dar uma condição melhor Ainda de ensino De todas Só está faltando uma Que é o Maria Marques 2 Mas a gente já está Com um planejamento De fazer agora No meio do ano De reformar Só falta essa escola É da zona urbana O restante está tudo Reformado e ampliada Onde foi um investimento De três milhões Que a gestão Que a gestão fez Todas as escolas Estão climatizadas Tem questão de lazer Tem parque Toda parte De paisagismo Em algumas delas Tem a questão De plantação Onde incentiva as crianças A plantar A colher o seu próprio produto Muito bem Já dando A horta A horta A horta comunitária Que eles utilizam Até aqueles frutos Colhidos ali Para fazer a merenda E por falar em fazer merenda Também o município Tem dado uma atenção A questão agropecuária Mudando inclusive A genética Do bovina O prefeito Tem tido Essa preocupação Com Parcerias Com a Conafé Inclusive E isso tem Já nasceu Os primeiros Frutos de lá Dessa parceria Já Também tem a questão Da distribuição De mudas De mudas De cabins Exato Incentiva os produtores rurais A criar seu bovino Também Ele vai Fazer a aquisição De trator Agora Mais um trator Para atender Para arar As terras dos produtores Exato Um momento específico Da plantação Já incentivando Tem lá o programa PPA Que compra Os produtos Agrícolas Da agricultura Familiar Para incentivar Cada vez mais Essa cadeia Alimentar lá Isso Hoje a merenda Ela é comprada Uma boa parte Aos produtores Desse programa Onde eles fornecem Feijão Isso tudo É Acompanhar Também O município Dispõe de dois técnicos Agrícolas Para acompanhar A produção Desses alimentos Para que saia Bem certinho E não tenha Nenhum prejuízo Tanto para o Produtor Como para o município Muito bem Olha Dezoito horas e trinta E sete minutos Programa Repórter APB do rádio Aqui pela sua 104 FM Hoje conversando Com a secretária De infraestrutura Do município De São José Da Lagoa Tapada Marquesa Marques Daqui a pouco Vou falar de política O que é que ela acha Quem será O substituto O substituto Indicado De colorau Para compor A chapa Né Né Do grupo Da situação No próximo ano Que é o ano de eleição O que é que ela acha Viu Muitos falam De marquesa Dizendo que marquesa É uma espécie De prefeita Adoc Que realiza Muitas ações O que ela está dizendo aí Ela mesma executa Porque o pai É colorau Tem confiado nela Essa parte De infraestrutura E ela como é Engenheira Conhece Sabe do que está fazendo Por isso que São José Da Lagoa Tapada Hoje é outra Quem entra Né Já sabe Já vê as mudanças Completamente Além de ser toda hoje É É Sinalizada Né Tem toda uma Sinalização Tanto vertical Como horizontal Ele quer implantar Uma Secretaria de Trânsito E é Tá vendo Meu amigo João Um abraço Ian Tem aí um Recadinho de Vera Segura Segura Isso Pereira Se você foi vítima De acidente No trânsito Nos últimos três anos Sofreu alguma fratura Ou ficou com sequeras Saiba que você tem direito Pereira Ao seguro deprevado Sim Que pode chegar a três mil e quinhentos Por invalidez Ou até dois mil e setecentos Mas se você não consegue esse benefício É só procurar Pereira Veras Seguros Trabalhamos ainda com responsabilidade Para garantir o seu direito Conheça ainda o seguro De responsabilidade civil Facultativa Estamos em frente Ao hospital regional de Sousa Quer entrar em contato com Veras Seguros Pereira É só ligar em Oitenta e três nove 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 Dezenove Quarenta e três zero sete Vou repetir aqui Oitenta e três nove 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 Dezenove Quarenta e três zero sete Veras Seguros Souza Cajazeiras Itaporanga Catoré dos Rochas E Pau dos Ferros Olha eu vou Um intervalozinho Tenho quatro Tenho quatro comerciais aqui Para me pagar a minha prenda Eu já volto Vou ainda tratar de assuntos Relacionados à infraestrutura De São José Da Lagoa Tapada Mas nos últimos quinze minutos Eu vou falar de política Lá de São José Da Lagoa Tapada Com Marquesa Marques Marquesa Marques Tem sonho Marquesa Tem sonho de ser prefeita Lá de São José Da Lagoa Tapada Marquesa Ela vai responder daqui a pouco Aguardei rapidinho Lançamos o Mais Pecuária Brasil O maior programa De melhoramento genético Da bovinocultura nacional Beneficiamos milhares De criadores Em três mil cidades Nos vinte e sete Estados Produzimos uma verdadeira Revolução genética No campo Levando a biotecnologia Reprodutiva Aos produtores rurais Isso é crescer Com sustentabilidade Cuidamos da terra É nossa missão Saiba mais em conafer.org.br A marca agrofamiliar brasileira Com sustentabilidade Gostoso como viver bem Ser muito mais com Isis Saúde e amor Carinho e sabor Ser muito mais com Isis Se a vida é pra aproveitar Com Isis é muito mais Com Isis é muito mais Esquises, gostoso como viver bem Já percebeu quanto tempo você gasta em frente à TV? Usando o celular, estudando no tablet e nas chamadas de vídeo pelo PC? Pois é, nossa visão está mais que nunca precisando de uma atenção especial Então aproveite para dar uma passadinha na Miótica Prime Faça sua consulta e cuide bem do seu olhar Na Miótica Prime você encontra as lentes mais modernas Os modelos solares que agradam quem tem muito bom gosto E ainda aproveita promoções irresistíveis Na compra do óculos ganha consulta Armações com 50% de desconto E facilidades exclusivas nos cartões Miótica Prime em Souza, Paraíba Com atriz na rua na Bormeira, número 7 Vizinho à Câmara dos Vereadores Contatos 9, 9153-5655 E filial na Presta Shopping Contatos 9, 8104-2323 Você sempre confia que seu médico irá mostrar uma correta avaliação de sua saúde O Centro de Imagem Dr. Péricles Neves Sob a responsabilidade de Marcele Neves Sabem da importância de um exame por imagem preciso Para um correto diagnóstico e tratamento Uma responsabilidade que o Centro de Imagem Dr. Péricles Neves Tem em mente a cada dia dos últimos 40 anos de profissionalismo E investimento em alta tecnologia Em exames de ressonância magnética Tomografia, mamografia digital Ultrassom, desintometria óssea E raio-x Pense bem Para você e seu médico 40 anos de experiência faz muita diferença Na hora de um diagnóstico preciso Centro de Imagem Dr. Péricles Neves 40 anos Faz a diferença Muito bem, estamos de volta Manda um abraço aí para Dorinha E Roberto e Sandrinha Que acompanham o programa lá no Sousa Um é? É no Sousa, um é? É aqui em Sousa, é? É Sandrinha e marido dela Sandrinha é do Paraô, é? Para o Pá É Sandrinha Alô Sandrinha Obrigado, amiga Um abraço para você Obrigada E a Roberto Moura É essa mesmo Minha amiga Sandrinha Ô Zom O que é que está acontecendo aí Entre São José Entre Tenente de Ananias Rio Grande do Norte Lastro Alexandria Zom E me fala o que é que está acontecendo Calma Zom Calma Zom Calma Zom Deixa eu voltar aqui Zom Fala aí Zom Boa noite Presidente Júnior E aí Tudo bem com você Está tudo na paz de Deus Né? Família toda, né? Mas Presidente Júnior Eu tenho lá no Rio Grande do Norte A estrada vela lá está acabada Viu, meu irmão? Tenente de Anani Até Alexandre, rapaz Nosso Oró Ali Padre do Enferro Ali Ali mesmo Está tudo acabado Aquelas pistas Vá lá Não tem como Nenhum cabaná Nem de bicicleta Acredita A situação Aquela governadora Dizia ajeitar aquilo ali Que ali está tudo arrombado Tudo esbagaçado Aquilo é uma vagunha Viu? É uma vagunha ali Que eu achei Pois é Querido, um abraço Para o prefeito do Lacho E a Rivaldo Diniz E a todos meus amigos Um abraço Fico com Deus Um abraço Um abraço para você, Zombo Esse número que você botou aqui, Zombo Está acabado, Zombo Um abraço para você, meu amigo Obrigado pelo carinho Da sua audiência E no Lacho Que acompanha Marquesa Projeto Que tem o principal objetivo As mulheres Lançar Lançar Desde a aquisição De uma máquina Em prática Ela tem que ser independente Entusiasmada Uma certa Um programa Um programa A Dical Do novo reino Do novo reino Lá vem o piso Assistindo lá R$ 8,48 Limpa alumínio Vamos lá Vamos lá que Jane bota lá dentro, né, daquele, dentro do uísque, 6,98. Olha, e se você vai presentear a sua mamãe com aquela flor bonita, maravilhosa, você vai encontrar por 1,98 lá, tá certo? Eu quero o meu. Então, presenteia a sua rainha do lar com aquele presente, aquela flor bonitinha, por 1,98. Temos também a Nutella, Jane, de 140 gramas por 7,90. E de 650 gramas por 36,90. Afinal, são mais de 35 mil itens para deixar a sua festa do jeito que você planejou. E o chocolate, garoto, né, o pacotezinho, aquela caixinha completa, 9,45. O Nestlé, 10,50. E o Lacta, 11,75. Onde é que estamos? Onde é que está? É, o meu é barato demais. Onde é que fica, ou mais, onde é que fica, Jane Ribeiro? O atacadão das balas fica na rua Getúlio Vargas, número 4, Centro de Souza. O telefone é o 9,9108-426. Afinal, são mais de 35 mil itens esperando por você para deixar a sua festa do jeito que você imaginou. Marquesa Marques, secretária de Infraestrutura do município de São José da Lagoa Tapada. Próximo ano é ano eleitoral. O seu pai, Carlos Antônio, é um dos prefeitos mais bem avaliados desse estado, né, com referência nacional. E agora, em setembro, poderá ser referência internacional, né, com essa ideia que ele traz. É muito, muito, digamos assim, inovador, dinâmico, é um pensador, é um cara que gosta da inovação mesmo. Eleição municipal. É, como é que está? Muita gente, né, diz, vou usar aqui uma metáfora, mas com todo respeito. Pessoal, uma metáfora, disse que um jumento carregado de mel até o rabo é doce, né, todo mundo está querendo esse negócio, com muita venha. Como é que o Colorado vai se ater nessa questão? Como é que ele vai decidir o substituto dele? Quem vai compor a chapa, a cabeça e vice, né, ele deva ser o grande juiz e coordenador dessa discussão toda. Para você, como é que você entende essa discussão lá, Marquesa? Bem, Pereira, como você mesmo falou, a bagagem dele é uma bagagem de... ele tem cinco mandatos, ele tem experiência suficiente. Cinco mandatos, não são cinco dias, né? Tem experiência suficiente para escolher um nome que possa dar continuidade ao trabalho dele, um trabalho que vem dando certo, que a população vem aprovando. Então, assim, eu só desejo a ele sabedoria. Você defende que o nome seja do grupo? Exato, a gente tem que... Porque o grupo está unido, né? Exato, a gente tem que escolher algo que seja da opinião de todos e não apenas de um. Porque... Imposição, isso não vale a pena porque denigre o próprio grupo hoje que está unido, tem dominado a administração com o bem feito. Exatamente. E não pode deixar que esse ciclo se quebre, né? É, uma coisa que vem dando certo, a gente tem que dar continuidade, né, Pereira? Então, assim, a gente sabe que para ser igual a ele não tem, mas possa ser que tenha alguém semelhante, que possa... possa ser algo parecido com a gestão dele, que a população aprove, que a população não sofra, né? A população de São José, ela não merece sofrer. É uma população que a gente sabe, é reconhecedora do trabalho, onde na última eleição nós tivemos quase 80% de aprovação. Então, assim, é um povo que é fiel ao trabalho. Então, eles merecem alguém que faça para o bem da população, que dê continuidade às obras, ao crescimento do município. Essa escolha, você entende que deva ser o próprio prefeito, ou o prefeito pega alguns nomes que já estão em ascendência lá e faça uma pesquisa popular? Não, ele sabe o que é melhor. O próprio prefeito já sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor para a população, né? Então, assim, eu creio que ele escolhendo, a população... Aceita. Aceita, né? Muito bem. Marquesa, você me revela o nome de mulher até uma falta de educação, né? Porque eu tenho a idade de ser seu pai, né? Com todo respeito, vi você criança, pelo fato de eu estar ali sempre próximo a Coloral. E hoje você já é uma mulher, tem a sua independência, é engenheira, casada, tem uma filha que está aqui nos estúdios da 74FM, tem feito um trabalho de referência em São José da Alagoa Tapada. E nós, eu vou dizer, nós, eu que faço análise política, eu sempre tenho observado, que é uma observação minha, em particular, individual, né? Como as pessoas lhe tratam, né? Lhe abordam. Eu observo isso nos eventos que eu tenho feito lá em São José da Alagoa Tapada e tenho percebido que o seu nome é um nome futuro. É claro que o impedimento jurídico, se fosse para indicar hoje, você teria esse nome, acredito eu, para substituir seu pai. Mas a forma como você trabalha lá, as pessoas veem o mesmo dinamismo que vem em Coloral, vem em você também. Você sonha um dia governar a sua cidade? O que pensa na sua cabeça? Eu posso dizer a sua idade aqui? Posso dizer? Posso. 26 anos de idade apenas, 26 anos, mas com a cabeça de uma mulher madura, uma mulher pensada, que realmente sabe o que quer da vida, né? E que tem projetos futuros, né? Então, você pensa um dia, assim como o seu pai teve aí cinco mandatos, está com cinco mandatos, também um dia essa oportunidade o povo de São José possa também lhe ortogar? Pereira, a gente fala que sonhar, todo mundo sonha, né? Mas a gente tem que trabalhar incansavelmente. Eu vejo o trabalho dele, não é um trabalho fácil, é algo... É inspirador o trabalho de Coloral, né? Ele trabalha 24 horas em função da população. Às vezes, ele acaba esquecendo até da família e dele também. Essa semana teve que fazer uns exames às pressas, porque estava sentindo algo que vai fazer há alguns dias que ele vinha guardando. Então, assim, ele acaba esquecendo até dele para cuidar do povo. Então, assim, sonhar a gente sonha, mas o trabalho é um pouco árduo. É, às vezes, eu penso que quero, às vezes eu penso que não quero, assim, para mim, né? Mas, assim, é tão satisfatório a gente ver o sorriso no olhar daquelas pessoas que vêm falar com a gente, a gente pode ajudar. Então, assim, é algo que hoje a gente não... É assim, hoje eu não tenho essas pretensões, mas quem sabe no futuro eu possa envergar na política. Em verdade, eu já estou, né? Você, de alguma maneira, já está na política. Agora, exerceu um mandato, né? Um cargo efetivo, ortogado pelo povo, pelo trabalho que você e seu pai realizam lá no município. Exato. É ser prefeito e dar... Para ser prefeito, tem que ser como ele, né? Então, assim, não seria justo ser prefeito e não ser parecido com ele. Então, assim, eu vejo que é algo... Se for ser prefeito, tem que ser parecido ou igual a ele, né? Igual ou melhor, né? Ou melhor. Tem que ser melhor do que ele, porque pela forma como ele trata o povo, atende o povo, serve o povo. Gente, o que vem em casa, né? A gente leva para fora. É um exemplo. É um exemplo. Então, assim, desde pequenininha, que eu vejo o trabalho dele, a gente aprende no dia a dia, conversando. E ele vai ensinando como é que trata as pessoas. Ele sempre foi... é muito simples. É um ser humano que é difícil de se encontrar. Não é porque é meu pai, mas a gente sabe onde anda, a gente vê isso aí. Mas é algo que a gente está cedo de falar isso aí. A gente pode pensar. E nada mais justo que continuar o trabalho, né? Se está dando certo, a gente continua. Enquanto eu puder estar à disposição da população, eu vou estar. Mesmo acabando o mandato, eu vou estar à disposição da população. Creio eu que eu exerço um bom trabalho, pelo que escuto. Até mesmo que você falou, eu agradeço as palavras. É algo que eu sempre falo para o meu esposo. Se um dia eu chegar a sair da secretaria... Eu não sei como é que eu vou viver. É uma vida sofrida. A gente sofre críticas todos os dias. Mas só eu sei o que eu passo. Para estar nas estradas, fora de casa, da minha família. Então, assim, é algo difícil. Eu teria que fazer outras escolhas, sabe, Pereira? Um sacrifício... A gente não sabe se vale a pena. Mas vale porque a gente vê o reconhecimento das pessoas, o sorriso daquelas pessoas, a gente poder aconselhar aquelas pessoas, tirar aquelas pessoas da bebida, das drogas. Minha secretaria é uma secretaria de baixa renda. Eu trabalho ali com pessoas que são alcoólatras. Então, assim, são pessoas que não têm uma perspectiva de melhoria. Mas eu estou ali, sempre dando força... Uma espécie de farol para poder ajudar muitas pessoas. Então, eu incentivo a eles a sair dessa vida e trabalhar. A gente tem que trabalhar. Todo mundo hoje é digno do trabalho. Todo mundo tem que trabalhar. Então, assim, é algo que teria que ser pensado. Hoje, eu não tenho pretensões. Mas, quem sabe, no futuro, posso pensar direitinho e ver. Se for da vontade do povo e de Deus, né, Pereira? A gente sabe que hoje tudo é permissão de Deus. Eu sei que você é uma mulher de fé, uma mulher que realmente acredita em Deus. Se tiver nos planos de Deus, nos designos de Deus, essa missão você deva cumprir. Exatamente. Marquesa, eu não tenho palavras para dizer nesse momento da sua emoção, porque eu sei, conheço você e sei que essa sua emoção é do mais profundo, íntimo do seu ser. É verdadeira. E, assim, só tenho que, nesse momento, dizer, pedir a Deus, rogar a Deus que dê força a você, seu pai. Eu falo você, seu pai, falo de Itoim também, que é outro, braço direito ali. Que ajuda, né? Porque eu falo mais de família, porque eu vivo em família, está aqui meu filho que trabalha comigo. E eu sei como é bom trabalhar com as pessoas de casa, sabendo que a gente pode chorar muitas vezes, fechando as portas e ali a gente chora. Soluça, depois, né, Gustavo, e sai para a batalha novamente. E nós sabemos como é difícil. Mas, Marquesa, Deus lhe abençoe. Se for um designo de Deus, estiver nos planos de Deus, como você é uma mulher de fé, e o povo de São José da Lagoa Tapada, por esse trabalho simples que você faz. Eu digo simples porque você faz desprendidamente, não faz para se apresentar ou estar ali para poder dizer eu sou boa, eu sou melhor. Não. Faz do íntimo do coração. E quem faz com amor, não faz sem olhar quem. Faz pelo bem-estar de qualquer indivíduo, qualquer pessoa. Obrigado, Deus lhe abençoe. E fique firme, viu? Você sabe do meu carinho, do meu amor por você, como figura humana, pela aproximação que eu tenho da família. E por isso me permita ser muito sincero e honesto. Eu acho que é o momento da gente dizer assim, você é especial em nossas vidas. Eu agradeço, Pereira, pelas colocações e o espaço. Agradeço aqui o espaço mais uma vez. em estar aqui mostrando um pouco do meu trabalho, da minha pessoa e prestando um pouco de conta do que é o dia a dia de São José, da nossa gestão. Agradeço também que eu estou ao vivo aqui na live, para todos os ouvintes aqui que estão assistindo a minha live. e se eu faltei com algum assunto, a gente pode marcar outra entrevista e vir aqui falar. Mas é isso aí. Isso é um pouco do nosso dia a dia, do que a gente passa. Você é uma ser humana. Você é ser humana, tem todo o direito de ser isso mesmo, ser humana. Ser humana é assim. Isso é normal. Quando eu pegava no microfone, eu já começava a chorar. Mas é isso aí. E eu sei mais ainda a sua sensibilidade, porque recentemente a sua mamãe partiu para o lar eterno, e isso deixa mais sensível o ser humano. Mas Deus abençoe, viu? Obrigado pela sua presença aqui. E querendo, já adiantando, né? Desejar feliz dia das mães a todos os ouvintes. Domingo já, a gente já sabe. E dizer às pessoas que... que tem mãe... que aproveitem suas mães, porque elas são raras. E é isso. Muito bem. Fim da do programa. Repórter PB no rádio. E até amanhã. Tchau.